Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa gracinha de muda que eu ganhei da Cristina, minha amiga do viveiro Mudas da Estação, que fica no Eugênio de Melo, aqui em São José dos Campos. A Cristina é uma amiga que eu fiz em um evento onde eu precisei de um monte de muda punk aqui na minha cidade e pra não precisar ir buscar em outros lugares e vários pontos do país, eu encontrei essa pessoa que é uma colecionadora e que adora punk. E tem um monte no quintal da casa dela. Essa mudinha aqui é uma versão bebê, mas eu tenho a árvore dela lá no fundo do meu quintal. E a gente vai mostrar pra vocês os frutos que eu me recusei a colher porque eles ainda estão verdes. E aí eu não vou perder de deixar que eles avermelhem, amadurem e aí a gente possa saborear. Esse aqui é o tomate de árvore ou tamarilo. O tamarilo, assim como o tomate e tantas outras plantas, é uma solanácea, mas ela tem um extrato bem alto, é quase uma árvore. Digamos que seja um arbusto grandão que fica com as folhas bem grandes, maiores, bem maiores até do que essas aqui e que só de eu tocar assim, sinto que ela tem a folha bastante aveludada e que libera um perfume muito forte. O aroma é difícil descrever. Tem uma coisa assim de tempero, uma coisa de manjericão, mas também um toque assim amendoado. Eu não sei descrever. Só mesmo conhecendo uma planta dessa e tendo a oportunidade de se aproximar e mexer com ela pra gente ter essa experiência. O tamarilo é uma árvore nativa da América, mais precisamente ali Peru, Bolívia, mas que ocorre em outros países também, como Venezuela, Colômbia e Brasil. A gente tem aqui essa planta considerada como punk, mas ela nesses outros países é cultivada há milênios como uma fonte de alimentos, uma planta tradicional, que já serve pra várias receitas. Só que no livro punk a gente tem dicas de suco, de mousse, de molho de tomate feito do tamarilo. Só que diferente dos outros tomates que a gente usa muito pra fazer molho, e aqui no Brasil a gente tem um tanto deles, né? Porque afinal de contas apreciamos muito essa fruta e temos aí inclusive algumas variedades já desenvolvidas pela Embrapa. Esse aqui não. Esse tem um sabor diferente de todas elas. Tem uma pegada puxada assim pro maracujá, uma acidez, é uma coisa mais cítrica e um pouco amarguinha no fundo, mas muito saborosa. Eu conheci esse sabor lá na época da faculdade, lá no sul de Minas, quando uma amiga, a Carol, trazia sempre lá de Itajubá, da casa dela, pra gente comer como salada no almoço da República. Segundo ela, esse tomate é super tradicional pra família dela, e eu acredito que deveria ser assim em todos os lugares do Brasil. Afinal, a gente tem aqui uma planta típica do nosso clima, do clima subtropical, perfeita, adaptada pra ser cultivada, produzida e comida pelos brasileiros. O tomate de árvore é rico em vitamina A, B, C, E, licopeno, lipídios, carboidratos e tantas outras coisas que são ótimas pra nossa saúde. Mais uma fruta pra gente incorporar no nosso dia a dia, no nosso cardápio e incrementar aí os sabores das nossas refeições. Essa plantinha aqui já tá pedindo pra sair. Ela é uma planta grande, então o ideal é plantar logo no chão. O tomate de árvore não demora muito a começar a dar frutos. E quando começa, a gente tem mais ou menos duas safras por ano, com cachos fartos, produzindo em grande quantidade. Eu espero que vocês conheçam, que possam aproveitar essa planta muitas vezes ainda. Aliás, se já tiver experimentado o tamarilo, o tomate de árvore, comenta aqui. Se tiver ficado com qualquer curiosidade ou dúvida sobre ele, fiquem à vontade, que eu vou adorar bater esse papo sobre essa fruta tão incrível. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí Tchau.